Meu nome é Fernando Piccoli e agora nós vamos desenhar essa peça gráfica, essa peça mecânica que está aqui desenhada com a ferramenta Fusion 360, ferramenta CAD da Autodesk. Então guardem aí na memória essa imagem aqui, porque como eu trabalho com dois monitores, eu vou levar agora essa peça para o meu segundo monitor. Então vamos lá, vou dar um C de círculo, vou pegar aqui a ferramenta Top, eu clico um círculo aqui e um outro até aqui. Stop Sketch, vou pegar aqui, vou dar uma extrusão, aqui está bom, ok. Agora eu vou clicar aqui, Create Sketch, vou pegar aqui no azul, bem no eixo azul, vou pegar aqui o retângulo pelo centro, aqui, ok. Sketch Stop, vou pegar aqui, botão direito do mouse, vou dar uma extrusão, vou trocar essa distância para True Object, aí eu clico aqui. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, Cut e vou dar um OK. Vou selecionar esse objeto, aqui, olha, aqui nessa extrusão, no Create Partner, que seria o comando Array do AutoCAD, Circular Partner. Vou selecionar aqui, vou selecionar aqui o eixo, que vai ser aqui, e aqui a quantidade de vezes que eu quero, oito. Oito. E aí eu vou dar um OK. Olha só que legal, está aí o nosso objeto, muito rápido, muito fácil, ok. Obrigado.